salve salve galerinha tudo bem tudo bom estamos com mais uma live de rock lei e agora estão vendo eu aqui ó top 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 então você que está chegando agora e seja bem vindo como que vão para mais uma live de rock lei agora com face e cana é você que vocês querem me ver não adianta deixa eu ver aqui estou arrumando agora meu celular aqui para fazer a live e vamos lá só estão configurando aqui agora pensei que na parede não é doido é muito doido e eu já tenho aqui ó eu vejo que tem dois assistindo deixa eu dar uma arrumada tomando aqui agora nossa meu quarto tinha sim mas o Dr só queria veio né Dr aí ó tá aqui ó Dr Dr gosta de ó parrudão é Dr Dr compre esse jogo pra jogar velho compra lá você vai gostar fim de messe vamos lá salve salve você chegando aí vamos lá se inscreve no canal da like pra nós acompanha junto no celular top depois que ficou olhando para o lado ali da os sabe gabriel como você tá parceirinha então esse aqui é rock tirei o papel se pesou você quiser comprar um pc só jogar com a zea ele é como ele sim eu peço pela ps4 ps4 o pc já ganhei uma partida já cara que vira velho é top velho pelo pc que a opção um que melhor do que no ps4 um pouquinho mais um pouquinho melhorzinho assim comprei lá para jogar deve ficar topzera cara vai ficar seu fó que roubo da lacan você tá chegando e agora bora lá lá e que a música de tv que acompanha junto no celular depois que eu fico só olhando para lá vambora parte o parte do partido da uma arrumadinha aqui parte vai embora vambora aqui só com brincandinha pouquinho olha só rapaz olha rapaz, já fiz um salve salve garotada vambora não tá fácil não tá fácil a Lave tá mais ou menos não tá de acordo vamos ver se eu ganho hoje olha cara, os caras jogaram por cima caralho, já é gol caralho opa, opa não vou gastar ele não, senão vamos lá credo, fica cara, os caras estão insano aí tirei né tio, aqui opa, opa tiozão vai com calma nessa bola aí nossa velho, me tiraram loucão vai lá tiozão vai que você consegue olha os caras estão com medo de mim os caras estão com medo de mim não adianta não adianta que eu não estou com medo não cara, olha o tipo do lugar dos caras tomar banho mesmo se eu pegar esse aqui eu vou lá agora chegar nos caras pá, pum caramba, olha aqui que tipo de jogada é essa eu não acredito deixa eu ver se tá pegando um áudio jogada dos caras e deu zolei vai 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 os caras quer jogar ó, o cara levou um gol ali e já saiu fora credo, os caras não sabem brincar aí tio tem que saber brincar não adianta levar um gol você vai dar atrás do segundo né é tem que ir lá atrás deles salve salve você tá chegando aí agora ô tio, sai daí olha aqui aqui é tua tafarel você que tá chegando aí agora seja bem-vindo cara seja bem-vindo você é você eu não posso fazer nada caramba eu tô já aprendendo ainda não sei jogar jogada aérea igual os caras sabem mas tá tá valendo tem cara que sabe jogar jogadona lá igual o Aisho ó os caras jogando por cima eu não sei jogar por cima vai fazer o que? é nesse tamanho né galera ó meu parceiro aqui parou pelo jeito não é pro meu parceiro mas é ó o tipo do cara velho ó não consigo nem pegar porque o cara joga pra caralho de uso livre nossa eu não acredito nisso cara não acredito não acredito ó sai daí tio nossa sai que eu pego sai que eu pego sai que eu pego ó o cara já ficou desesperado aqui ó o tipo cara essa jogada nossa que jogada top zica né cara que top meu nessa jogada eu quase a ó tio pra você ó ai não acredito velho vai lá vai eu quero erri eu não acredito salve deixa eu ver se tem alguma coisa Benne eu mudei de casa agora tenho que instalar o PC o PC tudo certinho pra depois né comprar Rocket League Benne tá no PC? Benne lembra de mim? sim draft eu tô no PC draft chega aí beleza tô no PC agora já tão com uma facecam né só por isso que tá diferente só a única coisa que tá diferente é só isso só sai daí sai daí não vem aqui com furia oitam oitam que gira velho não consegui nem arrebentar o cara a cabeça do cara o tipo do cara velho não olha lá você aqui é meu? eu não acredito lembra assim draft olha lá credo 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 eu não jogo daquele jeitão né igual os caras jogam mas também não vão aí acredito que me esperei o teu potinhozinho então não adianta se querer vir fazer gol aqui eu vou fazer um gol lá agora fica esperto vai 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 tio se nem consegui fazer um gol agora já era volta lá volta 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 perdemos mais um que top o doco olha o que que ele gosta ó o doco falando é que tem que tá com cara que comeu uma linguiça não sei o que ele vai ver o dele vai ganhar uma vai ganhar um cagebrão né um cagebrão deixa eu ver aqui ready partiu essa live cara não tá de acordo com o que é meu microfone tá na frente do celular não dá pra mim não dá pra mim não dá pra mim tem que ser assim ó nossa ninguém quer jogar com a nariz até o veterano ele não quer vamos lá veterano não dá pra mim não dá pra jogar velho o doctor tem que comprar logo aí o jogo aí pra razão não dá pra mim já começar coloca uma net uma net boa aí ó pra jogar uma net boa aí ó pra jogar uma net boa aí ó pra gente liga aí tinha que ver qual o jogo mais que eu vou colocar aí pra jogar agora há pouco eu tava jogando css gol tava uma margem de erro boa né tava bonzinho até não era aquele jeitão mas olha aí ó já fizeram gol velho eu não acredito nisso velho aaa rodofu vai lá velho vamo lá cara o cara tá brincando velho olha tipo nossa que top hein cara jogando jogo pra caralho aqui ó o que eu faço pra você vem aqui é meu pai deixa eu parar na 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 vai dar rodofu dá um chute pra frente isso aí partiu não 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 volta 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 essa bola aí volta com essa bola pra lá os caras aqui jogam pra caramba também tudo bom? ah vai fazer o gol aqui nada rapaz o pai aqui rapaz ah deixa o pai aqui vamo ver se o pai consegue fazer um gol lá dan ai piazão isso aí mesmo piazão vamo bora vamo lá vamo lá vamo lá vamo vamo lá 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 vamo e não já era o crédito figa tio se atualizar essa live aqui a partilha deixa eu ver aqui e tem mais ninguém velho cadê a galera cadê a galera aí chega mais galera para jogar vem jogando em manicuret e nem cresce cuidado cara aqui a brincar né vai lá vai lá você passar pra mim que rodou eu já quase não vou tentar brincar com os caras neto que quando você sabe né aí precisão isso aí precisão é isso aí faça cagada com ele você pode aqui o pai o rodolfinho não conseguiu nada não conseguiu nada essa bolinha aqui ó o guilherme vai tentar passar por mim ele vai querer dar chapeuzinho aqui ó isso que ele tenta fazer ali na piada que é vergonha aluco fica difícil assim né eu tenho que tá atualizando a live aqui porque senão eu não consigo ver quem que tá falando com a gente aí sai daqui tio, sai dessa aqui, sai dessa sai dessa vida sai daqui sai daqui sai daqui sai daqui sai daqui deixa eu ver aqui cadê a minha cotinha tem pelo menos que fazer dois a um cara mais oura aí olha nossa velho que vergonha só dois assistindo um cara, cadê a galera, cadê a galera cadê o king, cadê o draft pra jogar junto, cadê vocês aí vocês tão fazendo o que é é vamos lá o que é o o tipo é o tipo é o tipo é o tipo é o tipo dos caras olha o que é vai fazer o gol nossa tá ótimo pra nós tá ótimo Nossa, que pesado Ai, caraca Ó, o Rodolfinho até que tá indo, pesado Só que não tá conseguindo finalizar lá na frente Isso que é ruim, ó Os caras sabem jogar mais que nós Daí tá sendo foda E eu sei jogar um pouquinho ainda Não aprendi, filho, pai Ó Quase, pesado Você tem que ficar esperto Olha aí, tchau Tirei de bunda mesmo É, tchau Tirei de bunda Aqui, tchau Pra caralho Deixa eu ver Doctor, você que tá assistindo nós, é? Diga um, falou aí pra nós Se é você que tá falando Eu sei que tá assistindo aí Ai, ai Nossa, tem dois assistindo Só dois, gente, tá vendo aí, galera? Cinco a um Só porque eu tava só olhando aqui compartilhando, né, velho Xô lá, tchau Xô lá, tchau Aí que eu fiz? Não fiz, né? Não fiz Olha aí, Rodolfinho Aí, piazão Isso aí, cara Quase cê fez, ainda Nossa, piazão Não consegui fazer ainda Ah, piazão parrudo É cinco a dois É cinco a dois pra Pra nós compreendir, né? Peraí, tchau Isso aí Ainda vai ficar cinco a dois agora Cinco a dois, cinco a dois, cinco a dois Cinco a dois, cinco a dois, cinco a dois Cinco a dois, cinco a dois Caraca Caramba Caramba Peraí do pai Nooo, quase que eu fiz Quase Seu lindo, aixi É, ó Salve, mundo Ó Xipa Ai, 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 ai E aí, mundo Vai fazer ETS2 Pra não é? Você viu lá o Matrix Ai, cara Tá com cem mil inscritos Cara, o garetei O cara Fez alto Fez um Vídeo, um têzão Lá também Uma edição massa pra caramba Véi, nossa Fiquei de cara com o cara Ai, ai, ai Vamos ver aqui o que nós fazemos Se você quiser também jogar Rocket League com nós, mundo Pode Compre aí pra nós Compre aí E vamos jogar Tá Tá aí, ó Top, 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 topzica Você que tá chegando aí agora Se inscreve no canal Dá um likeão aí pra nós Fechou, valeu Salve, 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 você que tá chegando aí agora Seja bem-vindo Você que tá chegando aí agora Se inscreveu no canal Galerinha E likeão pra nós Um dia nós chega lá A 100 mil inscritos nós chega lá Eu quero chegar a mil, tá Eu tenho que chegar a mil também Vamos ver aí o que eu vou fazer Uns vídeo, ó Um top, zica, hein Pra ficar top Tic-tam, 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 tic-tam Mençou música, véi Ó, os caras, ó Os caras nada Vou apavorar esses caras aí Não joga nada Ah, já tão meio que Jogando junto, né Você vai ver o teu Vai lá, piazão Caralho O cara joga pra caralho Pode até cortar a barba Depois dessa aí, ó Você é louco? Olha lá o Rodolfinho O cara jogando pra caralho Nunca jogou assim Eu bati no cara, cara Ficou louco Vai lá o Rodolfinho Vamos ver se ele vai conseguir tirar Ele tirou Vou deixar ele passar aqui Vai, vai, Rodolfinho Deixa eu deixar você passar, piazão Bati nele Pelo menos eu bati Ai Eu digo O que você faz aqui pra tirar a bola, piazão? É, aqui nós somos bons Aqui nós somos rica Olha lá O Rodolfinho vai levar a bola Só que não vai conseguir Por causa que os caras tão em dois, né Cara, em cima do carro Você sabe, né Que é aqui comigo aqui, ó Ó, ó Ai Caramba, véi Não consegui Não consegui Credo Savage O cara fica um louco, véi Vambora, galera Vambora, galera Vambora, vambora Peguei essa bola Peguei, peguei, peguei Ai, que faça foi cara ai caraca meu olha onde vem a bola aqui isso aqui eu consigo pegar ela é que eu vou tirar de você, sai fora tá louco que eu vou deixar a bola com você aqui olha tá meio que querendo dominar a bola aqui e eu não tô gostando nada disso os caras tem uns potes aqui né não vou conseguir pegar cadê cadê o carinha que tá no gol cadê vocês salve salve você que tá chegando agora seja bem vindo galera você que tá chegando agora ai se quiser se inscrever no canal ai deixa um like pra nós aí fechou valeu Vai, 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 vai Deixa eu trabalhar aqui Olha lá Muito louco Eu sei que tá chegando agora, hein? O que foi? Ah tio, você tá muito brabo Ah tio, cuidado comigo aqui Aqui eu sou parrudo Aqui eu sou parrudo Ixi, nossa, vai bater essa bola bem ali, ó Ah, filho, ó O cara tá passando por cima de mim Eu tô ficando louco O cara, o que que é isso, Pia? O que tá fazendo? Isso, Piazão, isso aí Vai, 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 ai Quebrada, tio Ai, quebrada, mano Ai, dai Nossa, cara, defendi essa bola aí Eu não sei como, cara Nossa vida, velho Ó, nenhum errou Quer ver eu fazer o golzinho? Caramba Caramba Ah, tio Te embolei, né? Olha lá, tio Vê se consegue levar essa bola Ai, tio Ai Caralho Cara, eu tenho que jogar essa bola lá na frente, cara Não vai ter jeito Não vai ter jeito, não vai ter jeito, cara Eu jogo lá na frente e eu não faço o gol Achei que os caras ficam brincando, cara Estão brincando porque não é pra mim fazer o gol Cuidado, tio Que se eu der um lançamento daqui, ó Vê se consegue, vê se consegue Isso aí Perdi mais um Que tesão Você que tá chegando agora aí? Like aí Se inscreva no canal também, você que é novo Chega aí, ó Pá, se inscreveu ali Fechou, valeu Notificação pra você Toda hora E também dê like porque o YouTube não Mesmo você sendo inscrito e ativado as notificações Se você não dá like Que que eu quero ver esse vídeo aí Só tô vendo aqui Deixa eu configurar aqui Dá uma olhadinha aqui Papu Piroletão Papu Foi Ai ai Esse é meu quartinho top Tipo Cara, olha o tipo Cara, olha o tipo Ai cara, eu perdi o gol ainda Isso meu parceiro, isso Muito obrigado Tio Vai ganhar coisas altas Grandes Cara Não é fácil não Deixa eu ver aqui Configura na live Só tô observandinho galerinha Só pra mim ver quantas pessoas tem ali Salve, salve, salve Seja bem-vindo galera Vamos que vamos que eu tô Tá salvagem Nossa, que beleza Ai Breates Pass Não não tem ninguém aqui não Salve salve galera Olha é cara credo Olha caralho tá velho se tivesse um pote aqui né pra ajudar né mas não tô ganha antes não faz o gol que eu faço o gol que tesão eu vou de cara sempre vem com o mesmo esquema de todo mundo que eu fico de cara com isso maravilha vai ver pega essa bolinha se eu pegar um pote vou pegar um pote e aí agora agora tá bom o colácio não acredito nisso não acredito nisso como que pode um negócio desse aí ó e aí caralho caralho nossa velho tá de suar tem a cueca aqui velho que vergonhaça tá aí tira dele já cagou nas calças né já nossa cara os caixas gelou um miojo já na cueca peraí eu tô aí aí tá vindo ai não consegui salvar a cara não consegui e aí a polícia oi 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 tá aqui sim ah tiozão, vai dormir puta cara se ele não fazia isso, eu não ia fazer eu não ia conseguir eu não ia conseguir tem Minecraft pra gente jogar ainda olha a bagunça, tá escutando aí fora né nossa velho, tem um que tá paradinho ali, vamos aproveitar né vamos aproveitar e fazer golaço deixa eu dar uma olhadinha aqui papo piruletão papo piruletão salve, salve, você que tá chegando aí agora olha lá velho, o que eu faço? olha lá, toque lá e faça lá defesa não foi que vergonha né deixa eu ver o que o doctor falou pra mim aqui venha, e as lives de ETS 2 online cara eu nem eu peguei PC ontem eu acho ontem ou ontem, ontem, ontem parece e nem grave, nem e nem joguei mais cara o ETS porque o ETS pra mim baixou cara uma hora pra outra baixou do nada daí eu parei tipo de fazer um pouco de ETS 2 tipo parei de fazer ETS 2 daí um pouco porque daí tipo eu fazia ETS 2 e ninguém via daí daí eu eu tive que parar mas eu fazia um monte de ETS 2 daí daí agora eu parei cara, no começo do canal eu fazia ETS 2 né tipo você conheceu o canal por causa do ETS 2 daí eu andei modificando um pouquinho porque tipo Rocket League pra mim deu um pouco melhor do auge né deixa eu dar uma olhada aqui daí por isso por isso que eu optei em fazer mais Rocket League do que você vê que tu fazia também o CSGO tipo que eu dei uma parada também no CSGO e por isso antes antes pra mim o ETS 2 dava lá em cima né daí depois não deu nada daí começou a dar lá embaixo daí o que aconteceu daí eu tive que parar aí eu jogar começava a jogar Rocket League tava dando mais mais auge só por causa disso agora vamos esperar pra ele jogar agora vamos esperar pra ele jogar isso aí doctor tô fazendo mais Rocket do que ETS né e aí eu sei caralho olha só velho olha aqui tchau se essa bola é tá doidão os dois sabem jogar cara vem velho sai daí deixa eu desculpar aqui isso velho deixa eu desculpar aqui olha os caras me arrebentam velho como que eles querem que eu ganho os caras tão com medo do dinho vai Rodolfo vai lá pega esses caras velho não deixa eles metaram metralhar você não é gol velho agora é gol velho agora é gol não foi gol não foi gol credo 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 sacolado adivinha o que que é olha os caras velho tão se matando pra fazer gol ó velho nossa velho olha o tipo que tal negócio aqui credo olha só o caminhão que tá passando aí fora ah meu pai do céu vou comprar o Battlegrounds pra nós fazer live Battlegrounds o doctor falou Battlegrounds e dá pra não ir jogar né cara é topzica né topzica velho topzica né o mar é o Battlegrounds é gol pra mim né gol pra mim né era pra não ir jogar Battlegrounds hein nossa cara só tem dois assistindo velho nossa que eu sou tão pai assim se fosse um canal grande azar do céu tinha uns 100 mil antes de escrever gol do céu que cagado você fez cara não tinha ninguém na final do gol não tinha ninguém cara não tinha ninguém Battlegrounds aí é subtação isso tem que eu faço mais um vem opa opa tio opa tio caraca cara tá feio o negócio do rodovo só me jogar ele só tá disfarçando então se matando aqui quase ó ó tirou de mim cara hahaha eu sabia que eu ia tentar fazer o gol né ó o típico que os caras joga caramba vai lá rodou vai lá vai lá vai lá assim ó tchau lá quase 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 creto velho creto dá pra não jogar louco parrudo aqui ó parrudo quase os caras estão jogando junto pegar esse pote aqui já que você pegou aquele né seu sem vergonha eu quero dar uma olhada aqui olha aí só tem você olhando isso meu parceiro isso aí cara olha não deixa esse cara pegar já ela pegou deixa eu ver o que o do Victor falou vou comprar Branham Battlegrounds Battlegrounds eu nem sei jogar como que é Battlegrounds um pouquinho as pessoas parou né cara de jogar esse jogo aí pra você ver tem poucas pessoas jogando Battlegrounds o que que você tentou fazer Rodolfo aí ó fez cargada velho ó credo veio credo credo não pare com isso tá vergonha fez gol contra fez gol contra velho não acredito nisso pega aí parceiro causa tua que empatou velho causa tua você que fez cargada fazer gol contra aí só você fazer só você fazer só fazer o que que você tá fazendo Rodolfo tá fazendo adivinha adivinha se tá fazendo cadê todo tipo dos gols cara você acredita num troço desse watergrounds 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 agora galerinha não sei se watergrounds é bom esse jogo aí pegou pegou ali galera nossa velho como que eu vou fazer gol agora velho como que perdimos perdimos ok ai ai por isso acho que é só galera muito obrigado pela presença de todos tem uma boa noite galera muito obrigado fechou valeu muito obrigado tchau tchau